Um final de semana trágico nos rios da Serra Catarinense. A repórter Camila Constantini tem mais informações a respeito das ocorrências registradas na região. Camila. E foram retomadas nesta manhã a busca pelo corpo do jovem de 15 anos que desapareceu no rio em Correia Pinto, aqui na Serra Catarinense. Mergulhadores do corpo de bombeiros intensificaram as buscas, mas até agora ele não foi localizado. E foi enterrado hoje pela manhã o corpo de Vanderlei Secato, de 55 anos, que desapareceu no sábado em São José do Serrito. Mergulhadores encontraram o corpo apenas no domingo pela manhã. Camila Constantini para o SBT Meio Dia.